Gosto, vou mostrar pra vocês como fazer um quadrinho pra pendurar na parede com CD, ó. Aqui coloquei o CD, já cobri com feltro, atrás e na frente. Aí agora eu tô colando esse pompom aqui, ó, pra cobrir aqui. Terminar de colar, deixei aqui pra mostrar. Aí vou mostrar como que eu fiz essa florzinha. Cortei um círculo com sete, ó, cortei um círculo com sete, risquei, assim, ó, e cortei, cortei um círculo, ó, tá marcadinho aqui, ó, vou cortar e volto pra mostrar. Ó, cortei, ó, cortei aqui, tirei daqui. Agora, mostrar como que eu fiz pra cortar assim, ó. Ó, dobrei o meio, dobrei o meio, dobrei de novo, marcando bem, ó, tá vendo? Aí depois que eu dobrei o meio, eu fiz assim, ó, dobrei assim pra marcar bem certinho, pra ficar bem dividido. E aí você não corta errado. Ó. Ó, tá marcando. Dobrei assim, aí desvirei e dobrei de novo. Assim. Ó. Aí fica as marcas. Ó. Aí, ó. Vamos lá. Primeiro dobrei assim e dobrei assim. Dobrei assim e dobrei assim. Aí apertei e marquei. Aí ficou uma, como se fosse uma cruz. Né? Ficou assim e assim. Aí depois, ficou assim e assim. Aí depois eu vim e dobrei assim. Que eu marquei aqui. E depois dobrei assim. Marco aqui. Aí nisso, ficou tudo dobrado. Tá vendo? Assim. Assim, certinho. Assim também. Tá vendo? Aí depois você vai vim. Onde ficou as marquinhas, você vai cortar. Não corta até o fim, não. Deixa um pouquinho. Ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. Aí aqui foi a primeira marca. Ficou com quatro. Ó. Aqui. Aí aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Ó. Aqui foi o que ficou assim. Aí, mas antes de ficar assim, eu fiz assim, ó. Ó. Certo? Fiz assim nas... Todas as pontas. Tá vendo? Fui fazendo assim todas as pontas. Aí, vou fazer e volto. Vou terminar logo de colar aqui. Aqui, ó. Ó. E agora eu vou botar o ferro pra esquentar. Aí, cortei essa tira de 22 por 2 pra fazer isso aqui, ó. Aí, o que que você vem fazendo? Muito fácil. Começar daqui, ó. Ó. Você vem cortando. Vai quase até o fim, ó. Ó. Bem fininho, vai. Quase até o final. Ó. Faz isso nele todo. Ó. Aí, aqui. Cortou. Você passa uma colinha aqui no comecinho, ó. E vai enrolando. Enrola ele todinho. Ó. Que eu tô segurando. Ó. E vai enrolando, ó. E vai enrolando. Quando chegar lá no final, você passa a cola de novo. Enrolando. Tá certo. E vai enrolando. Aí, quando chegar aqui, eu vou enrolar rápido só pra mostrar. Depois, chegar aqui, você cola. Passa uma cola. Colei. Agora, vou colar aqui dentro. Ó. Colei. E vou colando aqui dentro. Tá vendo? Agora, eu vou mostrar como que eu fiz, ó. Deixa eu pegar um. Ó. Agora, o ferro tá quente. O ferro tá quente. Aí, eu coloquei. Ó. Fiquei aqui no ferro. Ó. Ó. Deixei, ó. Aí, já vai ficando, ó. Muito fácil, tá vendo? E já vai fechando, ó. Olha. Como que fica. Ó. Essa ficou até mais fechadinha, tá vendo? Eu deixei. Essas aqui, eu deixei menos. Pra ficar mais um pouquinho aberto. Ó. Assim. Muito fácil. Ó. Fazer. Aqui, ó. Aqui. Facilho. Ó. Assim de fazer. Aqui, ó. Cortei o feltro. Coloquei o CD em cima. Cortei o feltro. Deixa eu dizer que é o ferro. Ó. Muito fácil. Você pega o CD. Coloca em cima do feltro. Corta. Ou, se você quiser fazer todo de EVA, você faz. Risca. Corta. Cola de um lado. Cola na frente. Cola atrás. Aí, a florzinha, eu ensinei como que eu fiz. E passa só o pompom em volta. Fica uma gracinha pra colocar na parede. Quadrinho. Como você fazer. Pra você ver melhor. Ó. Aqui, ó. Eu espero que você. Eu espero que tenha sido útil pra você. Até o próximo vídeo. Se encarar um canal de variedade. Vídeo variado de costura e muito mais. Deixe seu joinha. Compartilhe. Se inscreve no canal. Você pode fazer pra você e pra vender. Você pode fazer também com outros temas. Até pra crianças. Pode fazer pra você vender também. Pra você mesmo. Pra presentear. Pode fazer pro dia das mães. Pode fazer com diferentes. Pro dia dos namorados. Com o coração. Que eu te amo. Pode variar. Obrigada. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.